O Essenza traduz o profundo conhecimento de mercado da Play Engine em Cuiabá. Uma região nobre da cidade, perto da universidade, dos melhores mercados, uma região bastante valorizada em Cuiabá. O Essenza foi concebido com os melhores acabamentos, foi pensado para oferecer qualidade de vida aos clientes. A CIDADE NO BRASIL